e começa agora o boletim sustentabilidade o seu encontro com o tema ESG a partir de conteúdos de reputação tendências internacionais e soluções digitais oferecimento grupo report sustentabilidade no coração dos negócios você já ouviu falar em materialidade? trata-se de uma ferramenta essencial para a definição do conteúdo dos relatórios corporativos e para entender quais são os assuntos mais estratégicos para uma organização o conceito de materialidade tem evoluído ao longo dos anos e seu modelo mais avançado sugere que as organizações considerem não apenas como impactam a sociedade e o meio ambiente mas também investiguem os riscos financeiros aos quais são mais expostas nesse cenário, uma empresa pode identificar e definir as questões mais relevantes para o seu negócio o processo de construção da materialidade envolve várias etapas começando pela revisão da documentação interna da empresa em seguida, a identificação de todos os tópicos relevantes para a organização com base na análise do contexto interno, local, regional e setorial depois é feito um levantamento dos riscos financeiros e impactos associados a cada um desses temas seguido pela atribuição de pesos aos itens listados por fim, realiza-se a consulta para verificar a relevância desses temas junto aos stakeholders essa ferramenta também pode ser valiosa para os profissionais de comunicação afinal, um dos maiores desafios da comunicação atualmente é a sua natureza multi-stakeholder o que se traduz em iniciativas para diferentes públicos dessa maneira, a materialidade pode ajudar no direcionamento de esforços para comunicar temas em que as empresas exercem maior impacto auxiliando na identificação do que é verdadeiramente relevante para os stakeholders em um cenário complexo e dinâmico ao alinhar os esforços da empresa com os da comunicação torna-se possível fortalecer o engajamento com os stakeholders e ampliar o diálogo com o público-alvo O Grupo Report atua há mais de 20 anos na integração da sustentabilidade à estratégia, à gestão e à comunicação acreditamos que o desenvolvimento sustentável deve ser um tema central que orienta do planejamento ao dia-a-dia do negócio desenvolvemos um portfólio amplo que inclui consultoria, comunicação de educação, relatos corporativos, jornada climática, finanças sustentáveis, soluções digitais e educação Grupo Report Sustentabilidade no coração dos negócios Termina aqui o Boletim Sustentabilidade O seu encontro com o tema ESG a partir de conteúdos de reputação, tendências internacionais e soluções digitais Oferecimento Grupo Report Sustentabilidade no coração dos negócios O Boletim Sustentabilidade é veiculado de quarta a sábado, sempre às três e meia da tarde Aqui, na sua rádio Mega Brasil Online Um canal a serviço da comunicação E na sua relação